É muito lindo, eu queria muito ter aquele carro. E por que você não tem? Ah, eu trabalho tanto, meu dinheiro não dá pra nada. Sério, mas aquele carro nem é tão caro. Até a Cláudia tem ele, viu? A Cláudia tem aquele carro? Eu não acredito. Como assim a Cláudia tem aquele carro e eu não tenho? É verdade. Como assim que você não tem? Ah, eu queria muito ter aquele carro. É, o invejinha de vez em quando não tem na TV, né? É, invejinha de vez em quando não mata ninguém. Olha, motor, você deixa pra trás, hein? Ah, tá estressadinho, é, senhor? Estressadinho, bom, boy, eu tô com pressa, eu tô com pressa. Ah, senhor, eu tô com pressa, pega outro ônibus. Nossa, o outro já paguei a passar. Nossa, eu posso fazer nada pra você. Pega e desce do ônibus, então. Motor, motor, eu queria sentar aqui. Olha, Jesus, esse cara já me estressou demais. Deixa ele sentar nesse lugar, hein? Mais uma vez, colocando outras pessoas pra sentarem em meu lugar. Meu Deus. Ô, motor, vambora, eu tô atrasando já, viu? Olha, se você está achando ruim, pega outro ônibus. Não, já paguei a passada, eu vou deixar o que eu tenho que ir. Olha, eu não vou discutir com você. Pega e desce do ônibus, está achando ruim. O motor, vambora. Eu tô atrasando pra você aqui, hein? Não, mas eu tô chingando aí a luz. Olha, eu vou conversar e estar com você mais. E aí, Rafa, bom dia. Bom dia, tudo bom? E aí? E aí, gatinho. Tá tão bonito hoje. O tio não te fez assim, não. Motor, eu quero sentar aqui. Olha, Jesus. Quebra essa, tem dois lugares ali ainda. Tá bom, eu sei, tem outro lugar. E aí, motor, o que você vai fazer hoje? Ah, eu vou trabalhar, mas sabe o que me reza fazer? Sério? Que trabalhar o quê? Eu tô aqui marcando que hoje tem um baile que você nem sabe. Como assim, baile? Ué, você não ficou sabendo não? Hoje vai ter um baile top e vai ter vários gatinhos lá. Você tá perdendo um tempo, hein? Você namora? Não, eu tô doida pra querer, eu tô doida pra querer um gatinho só pra mim. Que isso, escancalhada? Vamos lá. A gente precisa, menina. Você não tem aquele famosinho que tá lá? Hoje é a oportunidade, tá? Afinal, um pouquinho de luxúria nunca é demais. Você tem razão. Um pouco de luxúria não faz mal em mim. Ai, que lugarzinho. Motorista, eu não sei como você consegue trabalhar aqui, tá? Nossa, esse bovinho não sabe nem se vestir.